Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. E eu não sei onde vocês moram, mas aqui onde a gente mora está fazendo bastante friozinho e nada mais gostosinho do que estourar uma pipoca e assistir uma série ou um filmezinho. Então pensando nisso, hoje vou indicar para vocês quatro filmes ou séries ou documentários que envolvam o mundo do vinho para você poder assistir aí e aprovar com Aprendi com o Vinho. A primeira indicação seria o documentário Som, Som com dois M's de sommelier. Ele conta a história de quatro amigos que passam ali muito tempo estudando e se dedicando para realizar uma prova para eles se tornarem mestre dos vinhos. Durante o documentário a gente consegue ver toda a dedicação e esforço que esses quatro amigos têm para conseguir esse tão sonhado título e ter a sua ascensão financeira sendo mestre dos vinhos, sommeliers profissionais. É um documentário muito interessante que vale super a pena ver. A gente vai deixar aqui o cartaz para na hora que você for procurar, você encontrar. A segunda indicação de hoje seria o filme Notas de Rebeldia. Esse aí particularmente eu gostei muito. É um filme do ano de 2020 e que se alguém me pede alguma indicação de filme relacionada a vinho, esse com certeza está no topo da lista. O filme conta a história de Elijah, que é um jovem que ficou ali na dúvida se ele seguia o seu sonho de ser um sommelier, um mestre dos vinhos ou então seguir com os negócios da família, que era o sonho do seu pai. Seu pai tinha uma churrascaria, então o Elijah ajudava ele ali durante o dia, mas ele também dividia o seu tempo como vendedor de vinhos de uma loja especializada em vinhos. Essa questão de o pai de Elijah querer que ele seguisse esses negócios familiares, que já eram passados de geração em geração, pesa muito no filme e mostra como ele fica dividido. E também mostra toda a dedicação que ele tem de estudos, muita dedicação de entender como é o mundo dos vinhos e ali ele fica extremamente dividido, se ele segue sendo o churrasqueiro ali da família na churrascaria ou se ele vai seguir o seu sonho. É um filme que tem muita emoção, se você gosta de filmes emocionantes, que deixa ansioso, esse com certeza é uma indicação certeira, eu não vou dar mais spoilers sobre a história do filme, mas eu quero que vocês assistam e voltem aqui para me contar se gostaram. A terceira indicação do filme de hoje é o Julgamento de Paris. Esse a gente até vai trazer um vídeo mais detalhado sobre ele, que inclusive foi uma indicação da Flávia Pedroso, que é uma inscrita aqui do canal bem assídua, ela pediu para a gente trazer um vídeo falando só sobre o Julgamento de Paris, mas não vou dar muitos detalhes sobre o filme, mas ele está nas nossas indicações de hoje. Mas resumidamente, ele fala sobre um produtor de vinhos californianos que quer mostrar aí para o mundo que não é só a França que produz bons vinhos. Ele leva o seu produto, o seu vinho, para o tão famoso Julgamento de Paris e lá ele faz um rebuliço no evento. Então vale muito a pena, não vou dar mais detalhes para vocês acompanharem no próximo vídeo, mas se você ficou curioso aí para ver que não é só a França que faz bons vinhos, assista o Julgamento de Paris. E por quarto, mas não menos importante, que inclusive esse também está aí nos meus favoritos de filmes que envolvem vinho, é o Sour Grapes. Ele é um documentário que fala sobre um falsificador de vinhos. O filme conta a história desse falsificador e é uma história tão bizarra de como o cara conseguiu enganar tanta gente que ele foi deportado dos Estados Unidos para o seu país de origem, a Indonésia. E ele nunca mais vai poder pisar nos Estados Unidos por conta de tudo isso que ele fez lá. Seu esquema nada mais era do que vender vinhos falsificados em grandes leilões. Então ele acabou enganando muita gente que tinha muito dinheiro. Então essas pessoas acabavam pagando muito, muito, muito caro por vinhos que na verdade não valiam nada, ou quase nada. A forma com que ele foi descoberto, que descobriram a falsificação dele, foi por uma burrice dele mesmo. Na hora ali de produzir um rótulo falso, ele não se atentou a um detalhe muito importante que foi o que fez ele cair no cavalo. Mas você só vai saber qual foi esse erro, essa burrice dele, se você assistir e depois voltar aqui para me contar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mas se você quiser continuar aqui com a gente, vou te indicar dois vídeos aqui do canal. O vídeo que fala sobre a Madame Clicquot, ou então a história da vinícola Barefoot. Até semana que vem. Tchau! A terceira indicação de filme para vocês é o julgamento... Eita! Deu um bug na minha boca. Você vai ver a hora que você for editar que a minha boca ficou... Logo! Eita!